Música Fala galera, aqui quem fala é o Ano B com os Xtreme trazendo mais um vídeo de Ark no canal pra vocês diretamente aqui Da nossa série no Ark Parados, galera é o seguinte Como a gente não vai, não vamos Tô pensando aqui galera, tô achando um local pra nossa base aqui Não vamos domar nenhum bicho agora, eu acho né, eu acho que não vamos Vem, a gente tem que achar um local pra nossa base Rapaz, eu tô gostando daquela pedra ali ou daquela ali ó Já tô imaginando aqui o que daria pra gente fazer nessas duas pedras Eu acho que eu vou aproveitar aqui esse mar Vou ter que ir pra cá primeiro, tem até um corpo meu ali Eu loguei agora há pouco e já me deparei com o mal me esperando Assim que eu loguei Como vocês sabem, esse mod ele não perdoa né galera Então é por isso que, cara, o mapa aumentou ou isso é só uma imagem? O mapa não ia até aquela ponta lá não Ah não, acho que é só uma imagem mesmo galera É só a aparência de que vai até lá, mas realmente eu acho que não vai Olha Tem um megalodon ali Espero que ele não venha bater na gente Essa pedra ali vai ser boa Esse local aqui era o local que eu queria mesmo fazer a base É a parte mais de trás do oeste Ai meu Deus Espera aí Não, manta, não manta Não, manta, manta Amiga, amiga Amiga, manta Manta, amiga Tô chegando, manta Para, pelo amor de Deus Não me bate, manta Tô chegando, manta Para, manta Ai, tem outra coisa Eu bati na lei da manta Tem três, quatro mantas Quase chegamos no nosso destino Galera Vamos tentar mais uma vez Só que eu já não nasci lá dessa vez Mano, tem Ravager ali Ó, eu acho que eu nasci Ou não Não nasci, eu acho que eu nasci do outro lado É meio confuso É, eu realmente acho que eu nasci do outro lado Tem muito bicho aqui, ó Muito bicho perigoso Mas eu acho que daqui é mais fácil da gente ir Vamos ver, vamos ver Conforme sim, a gente já começa a construir A todo vapor Queria tomar um trackzinho já Mas eu acho que não vamos conseguir por agora É, realmente a gente ainda vai ter que atravessar Calma aí É, vamos ter que atravessar Estou me situando aqui É lá naquela pedra lá Mas talvez Só talvez Daqui seja Um caminho mais seguro Vou esperar a estamina recarregar Pra gente tentar novamente O grande desafio Atravessar o lago Ai Amigos Amigos Meu jogo crashou Ok, rapaz Estamos aqui O jogo até crashou Tá maluco A Zika é brava Seguinte A minha ideia vai ser a seguinte A gente vai puxar uma ponte pra lá Eu não vou pela água E não vou subir também Porque tá cheio de bicho lá em cima Vocês não tem ideia Da quantidade de bicho Que tá até spawnando aqui Passei agora pouco ali Na hora que eu morri Tinha um basilisco Aquela cobra Gigante, mano É melhor a gente evitar Passar por esses locais Ah, fazer a picareta Pegar uma flint Pra gente fazer o machado E a gente vai fazer uma ponte Até lá naquela pedra lá Ok Fazer a picareta Eu acho que vai precisar de fiber Vou fazer outro machado Sem querer Ok Eu acho que a gente tem bastante fiber Não vai precisar de tanta Assim não Vou aumentar um pouquinho O nosso peso Vou fazer de madeira Que vai ficar bem Mais legal também A nossa pontezinha Vamos começar Construindo a nossa casinha Colocar de três fundações Pra ver como é que vai ficar Não pode ficar Olha o golfinho passando Que legal Não pode ficar Numa altura baixa Uma coisa que eu não tô vendo É Um trike Mas acho que não é problema Pra gente não Ok Acho que aqui é o melhor bacal Tem que começar a partida aqui Se é que vai tá reta Craftzinhos de skill Pra gente craftar mais rápido Vai precisar de muito mais que 20 Não sei nem se eu vou fazer Uma ponte desse tamanho Realmente Vem Fazer só uma Acho que uma Fiel É suficiente Galera Demogun Vamos fazer a pistola De demolição Aqui Fazer só uma linha reta Mesmo Precisa de três Não Uma linha reta Vai ficar mais bonito O único problema é Que não tá alinhado Esse aqui não vai tá alinhado Nosso alinhamento tá ruim O importante é chegar lá Quase no limite do mapa Ok Vamos voltar Vamos voltar Vamos farmar mais Provavelmente é a fibra que faltou Deixa eu ver Não, pior que nem a fibra É tete É madeira mesmo Deixa eu aumentar um pouquinho O nosso melee Aumentar mais o nosso peso O melee acho que não tá resolvendo Muita coisa não Acho que não tá mudando Nada não Galera Ok Vamos lá Vamos lá Dez tetos Caraca É muito longe Eu achava que essa pedra Era mais perto Imagina se a gente tivesse feito Eu acho que nem precisa A gente chegar até aqui Acho que se a gente Fizesse a base aqui Já era suficiente Nem precisava ir até lá Eu acho que esse local É um local bem calmo Dá pra gente fazer a base aqui sim Não precisa chegar naquelas pedras não Galera Vamos ver aqui Ah Mais ou menos aqui Essa aqui vai ser a base da casa Vou puxar cinco pra lá Um, dois, três Quatro, cinco Um, dois, três Ok Olha o Megalodon embaixo da gente Caraca Gente, você não pode cair na água Não vai cair na boca do Megalodon Preciso pegar a Raid pra gente fazer uma cama Por enquanto a base vai ser aqui Galera Como eu disse pra vocês A gente precisava de um local seguro E eu acho que esse local aqui Por enquanto não apareceu nenhum Então deve ser um local seguro Olha onde tem o Megalodon encalhado ali Caraca, que medo Tem um Megalodon Debaixo da gente Só esperando a gente cair Tá gorando a gente Falando cair, cair Tá desse jeito o Megalodon, galera Só esperando o momento Ô pontezinha longa Tá faltando o Fiber Agora ainda não Ainda tem bastante Fiber Que estranho Raro isso Porque Fiber é o mais dificilzinho De farmar por enquanto Olha, tem um Dodôzinho aqui Nossa Raid pra fazer a nossa cama Calma aí Calma aí, Dodôzinho Não sai daí, não Tô tentando pegar a Fiber aqui Vai me bater? Correndo na minha direção 120 Raid Falta mais um Dodôzinho Que eu vim pra aqui Cadê? Tá escondido aí, né? Sabia Foi fazer barulho Eu escutei E a escada calada Eu não tinha visto O chadinho já quebrou A gente é muito farmador Não é? Tá louco Fiber A casa não vai ser de madeira Galera Então Só a base dela ali Que vai ser de madeira Só porque a gente começou A rampa de madeira Então eu vou fazer de madeira Tem que trocar o modelo Dessa madeira? Não tem Depois a gente pode trocar Geral O Megalodon morreu Tava encalhado Certo, morreu de fome Ok Ah, lembrando, galera A gente faz live na StreamCraft Todos os dias, hein? Se você gosta de Ark Paradox Atlas Entre outros jogos A gente faz live lá Todos os dias Ok Tá bem Ampla Esse nosso local Da base aqui Poderia subir as paredes Mas ainda Eu acho que não precisa Correr Com isso agora Eu vou fazer de pedra, né? Não tem um porquê Tão imediato O ideal agora Era a gente fazer Ao menos A forja A forja seria bem útil Pra gente agora Pra ver se a gente consegue Formar O metal O metal geralmente Vem nessas pedras Mais dentro da água Aqui não tem nenhuma Só porque eu tô falando Deixa eu ver Eu não fiz a cama ainda, hein? Detalhe Esqueci Fazer Prender aqui Caraca Caraca Seis camas Não precisa De estudo Três camas É o suficiente Não tem nenhuma pedra De dentro da água Ali Só porque eu falei Pra vocês Torcei pra vir Metal aqui Quarenta metal Caraca Mais quarenta A gente não precisa Mais de metal Oh, rapaz Que isso A gente Tá feito A forja Eu sei que tem a forja Do Ark Parados Mas a gente não tem Parados Magic Então deve ser Essa daqui Por enquanto Ok Consegui fazer Um mortarzinho Também Nossa casinha Ficar boa Aí depois A gente só vai logar Já vai ter o metalzinho Queimado E já vamos poder Fazer a ferramenta De metal Ramp Ok Colocar essa rampa aqui Pra gente beber uma água Quase a gente precisa Igual agora Estamos com sede A rampa não foi suficiente Colocar a outra então Perfeito Galera Tá parecendo uma jangada Forja Estamos jogando Tanto Atras Que tá parecendo uma jangada Vou botar uma madeirinha Por enquanto Cliquei e manda aí Mortarzinho Spark Powder Aí dá pra fazer muito não Porque a gente não tem Muito Spark Estamos com fome Vamos ter que fazer Um campfire aqui também Outra coisa Campfire 10 plus Tá faltando 16 pedras Ok Pode queimar toda essa carne aí Deixa eu ver Já queimou de metal 40 metal Já queimou tudo já Aí sim Fazer a smith Vou colocar ela aqui Vou jogar esse metal lá Você lá Ride Metal Sai que eu também É importante O que ficou faltando Ride Se a gente conseguiu Sobrou Sobrou alguma ride Não sobrou nada de ride Galera Tá bom galera Já é alguma coisa Galera é o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Uma coisa que eu percebi É que parece que a luz do sol Não pega aqui Por causa daquela montanha ali É muito por conta Da visualização do vídeo Mas Acho que é nada Que vai afetar vocês Eu acho Deixem nos comentários O que vocês acham Eu acho que não vai afetar não Mas é isso aí galera Nosso vídeo já ficando por aqui Já tá gigantescamente gigantesco Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se você não for inscrito Se inscreva Valeu Falou É nóis